O que você acha sobre faculdade? Faculdade, pergunta interessante. Eu acho o seguinte, como a gente até chegou a comentar aqui numa outra sessão, hoje, sucesso para mim não é o que pode significar sucesso para você. Sucesso para mim, de modo geral, é ser feliz fazendo o que você está fazendo. Ponto. Conseguiu isso, você conseguiu algo que muitas pessoas no planeta não conseguem mais da metade. Ok? Serem felizes com o que estão fazendo. Faculdade, teu objetivo qual é? Sucesso financeiro? Sai fora. Está perdendo seu tempo. Uma a cada, não sei quantas milhares de pessoas vão conseguir isso. Sucesso financeiro? Pode até ser que você consiga. E liberdade geográfica? Férias uma vez por ano? Eu não gosto muito. Então, ok, vou exercer uma profissão da qual eu amo. Quero ser um médico, quero ficar dando plantão, quero montar uma clínica. Vai em frente. Mas, se você é uma pessoa que quer ter liberdade financeira, esquece isso. Tem muitas outras formas. Eu saí no primeiro ano do ensino médio. Ok? Então, resumindo. Você não indica faculdade para quem quer ganhar liberdade, porque ganhar muito dinheiro é liberdade financeira. Nem um pouco. Nem um pouco. Está perdendo seu tempo. Acabou.